. 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 E aí, Mike, vocês assumiram a rota lá agora? A gente tá no informado, é sério? É sério, é sério? Sra. Scouta, radar de velocidade apetou em Santos. Positivo? Positivo, copiado. 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 Qualquer coisa tem a câmera aí do Pelicano que dá de usar, tá? Positivo Pera aí, desse aqui é equipada com visão noturna e termal Eu sou nesse momento com a unidade, cautela O que é isso que... O que é isso que... Aparentemente a área de mata tá... tá nil Aparentemente a área de mata 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 tá nil Eu vou averiguar ali o túnel Eu vou averiguar ali o túnel Eu vou averiguar ali o túnel Recano, se possível, dar uma adiantada um pouco mais próxima de Santos Ver se tem veículos por lá Positivo Eu vou subir um pouco aqui só pela nossa segurança Quando chegar lá vai, quem sabe usar a câmera aqui? Não, não tem não Mentaliza o teu E Conseguiu? Consegui Daí o teu dedo, mentaliza no teu dedo direito aí ele troca as... A visão aí Conseguiu? Não, não, se encontra Deixa eu ver aqui Falando um pouco por fora, no mouse e o botão direito Aperto o E e o botão direito Do mouse Agora foi Aparentemente tá... Tá new aqui, hein? De veículo Tá new Nós estamos tentando puxar em cima do... Em cima do banco aqui O banco tá new Nenhuma movimentação O banco é aqui embaixo aqui, né? Senhoras, dá pra pôr uma foca que você tá vindo por baixo aqui pra ver se encontrou algum outro veículo Positivo Positivo A igreja E Mike, o banco aqui é... Qual o prédio aqui? Ah, é esse... É esse de baixo aqui da esquerda que eu... Puxar a terminal nele aqui ao redor Já tá Já tá? Já, já, já tô já Senhores, tem uma construção quebrada aqui, só tomar um pouco de cautela Ou está afetuando aqui um 360 aqui na área Senhores, uma velar chegando ao destino dos senhores Uma velar preta Tá vendo na esquerda aqui, né Mike? Ó, dropou um... Na constidão... Não tem visual Não tem visual no momento Rota, eles vão... Positivo, senhores. Operação realizada com sucesso. Vamos buscar o outro. Positivo. Ficou a tela aí com esse... Ô, Charles, tem um na tua esquerda nessa condição. Provavelmente vai ficar pra próxima. A vela tá voltando, sentindo o banco. Passando a frente do banco agora. Serenidade é o caminhão, cara. Tô seguindo. Estão armados. O P2 que entrou na vela agora tá armado. Informe, cobrão. O P2 que entrou na vela lá tá armado. Informe o disparo, senhores. Quem disparou. O P2 que entrou na vela lá tá armado. Não, não. Só foi abatida? Não, não se viu. Não se viu, não se viu. Ei, Charlie, foi em ti? Isso é um abatido da rota. Ó, um rota... Um rota aparentemente foi abatida, hein? Ó, dropou. Dropou na rota. Um batido. Um batido. Pode dar ele, Mike. Dá ele, Mike. Código 5. Um batido a um. Positivo. Positivo. Tem mais dois. Um no beco e outro... Ô, rota. Cuidado que um tá vindo pra cima de ti, hein? Não consegue dar ele, Mike. Estabilizado. Positivo. 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 Foi mais um. Mais um batido. Batido mais um. Mais outro. Tem embaixo de nós aqui, ó... Aqui nessa... condição aí, ó. Positivo. Vamos prosseguir aí. Aqui embaixo do... O resgate do... Desoficiário. Embaixo... Ah, não. É o Mike aqui. Ah, é um... PRF. Aí, aí, aí. Eu vou descer o Pelicano pra... Positivo, né? Positivo. É pra botar os oficiais dentro do Pelicano, ó? Positivo. Bugou ali, Mike. Bugou ali, Mike. É falecendo. Eu tenho adrenalina aqui. É pra... Pausar? Positivo. Tem oficial? É oficial. É oficial. Alguém tem mais uma adrenalina ou não? Eu tenho cinco aqui comigo. Ah, então. Fechou. Meio. Entrou médico justamente agora, velho. Que nem serviço. Que jeito. Só deu de... Só deu de... Não, vai ter que levar, então. Adianta no Pelicano. Bota no... Pelicano lá. E aí, Mike. Tá aí? Pega um kit aqui, ó. Vamos prosseguir pro hospital aí. Vou pegar a vetra da PRF que escorriu atrás. Tô subindo aqui e indo pro... Pro HP. Não tem mais nenhum oficial caído? Negativo. Tá nele. Não tem mais nenhum oficial caído? Só bate testi aqui, ó. O... 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 Ó, tem mais um oficial aí, ó. Eu vou voltar lá. Tchau. Tchau. Ei, Mike. Bota ele aqui no Pelicano daí. Ô, Nina. Força 10 aí, ô, Mike. Tchau. 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 Tem mais um no veiculo, hein? Qualquer coisa, tu vai com ele no veículo e bota ele no outro aqui também? Eu vou com ele no veículo lá, beleza? Positivo Foi hoje de manhã que nós mexemos na Disney Então mexe na Disney de novo hoje de manhã Pois tava trocado Não apareceu